O que é que os viventes dizem de 99? Aqui Coragum, Algoa, Sumo, Adorum, Acofinim, Xera, Jaxera... E vamos direto ao que interessa. Ai Miguel, quem é que manda em 99? O ano de 1999 será um ano regido por Oxalá e ao seu lado estará a deusa dos mares, a mãe da criação que é Iemanjá. Oxalá e Iemanjá, dois orixás muito poderosos, gostam do branco. Mais que nunca, é a cor indicada para vestir na noite do Réveillon. E o que dizem os búzios africanos sobre os homens que mandam aqui na terra? O ministro Pedro Malan, ele sairá do governo, este ano. Será o ano do grande inferno astral para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Vai depender muito da sua fé, da sua coragem para ele enfrentar este ano de 99. Mas nada de pânico. A astróloga Suzy Verde descobriu que os mapas astrais do Brasil e do presidente combinam bem. E dois planetas vão dar uma força ao chefe da nação, Urano e Júpiter. Esses dois são capazes de fazer com que mudanças rápidas, mudanças efetivas, mudanças inesperadas aconteçam. As runas, um oráculo viking, confirmam. 99 será um ano de grandes transformações. Manas, a runa do cavalo, cai justamente na posição que representa o presidente. Mostra um ano de muita movimentação, muitas viagens, muitos acordos, muitas articulações. E, consequentemente, muitas mudanças no governo. As nozes sagradas de Urunilá, um oráculo africano que floresceu em Cuba, alertam. Nosso excelentíssimo presidente, Fernando Henrique Cardoso, deve cuidar muito de sua saúde. Pois e para aprender uma serenidade. O Babalorixá consultou o oráculo e saiu para o Brasil esta letra sagrada. Iré tem um pede. Ela indica que teremos em 99 um ano pesado. Eu peço atenção a esta casa, em primeiro lugar. Talvez esse seja o momento nobre do plenário da Câmara dos Deputados. O que nós estamos discutindo aqui é que o presidente da República, ele está submetido à lei e à Constituição. E esta casa, que é a Casa das Leis, tem o dever e a obrigação de fazer um debate para que o presidente da República, no exercício legal do seu poder, legitimado pelas urnas, não extrapole o limite da lei. E quando o presidente da República ataca o Ministério Público, ele fere, ele ultrapassa o limite da lei. E esta casa, senhor presidente, quando debate essa questão, ela está dizendo para o chefe do poder executivo que ele não pode exercer o poder de maneira absoluta, porque na democracia não existe poder sem controle. E a maneira como o presidente Fernando Henrique Cardoso agiu no episódio da CPI dos Bancos, exorbitou o seu papel legal de presidente da República. A democracia criou o governo das leis e as leis estão acima dos homens. E os homens que exercem o poder podem ser controlados sim. Total de votantes 445, o recurso foi rejeitado. A matéria vai ao arquivo. Mas por outro lado, como aparece nas cartas, é um ano que abre muitas oportunidades. É um ano em que os caminhos estão se abrindo para a nossa terra. O ano de 99 vai ser um ano de transformações, inclusive na parte de empregos, na parte empresarial. Vai ter muita evolução nessa parte. Vai entrar muito dinheiro no país. E agora a magia do povo cigano nas cartas do tarô. Mais uma previsão para o presidente Fernando Henrique. Ele tem que tomar cuidado com uma pessoa do sexo feminino no governo. Uma que vai ajudá-lo e outra que pode atrapalhá-lo muito. Ele presta atenção nisso. Ele está pretendendo colocar alguma mulher em algum cargo mais proeminente, que ele veja bem quem ele escolha. Cigana Nancy, e como vai ser o ano de 99 para as famílias brasileiras? Essas cartas estão me surpreendendo. Eu pensei que fossem sair mais complicadas um pouquinho. Mas, graças a Deus, saiu que a família brasileira vai prestar mais atenção a si mesma. Essa coisa do desemprego, essa coisa das dificuldades, está trazendo a união das pessoas. Está fazendo com que as pessoas se voltem mais para a família, mais para os seus, mais para aquele contato e aquele convívio com aqueles seres que amam realmente e vão ter que se unir para sobreviver melhor. Os casamentos serão em maior número. Essa carta daqui indica mais casamentos. E a estrela, a estrela brilhando em cima da família brasileira. Vamos consultar agora a magia dos números. O professor Bosco Viegas faz a soma. Em 1999, o arcano 19, que está ligado ao sol. O lado positivo do 19, com toda certeza, vai estar principalmente no lado artístico. Nós vamos ter uma renovação musical muito grande no Brasil. Vão aparecer valores totalmente novos. E os esportes, professor? É o momento maior do tênis e do vôlei. Nós vamos sentir uma queda um pouquinho forte do futebol. De repente, parece que o vôlei vai querer tomar o lugar do futebol, tá? Esse ano, a violência vai sofrer um leão de barco, tá? É bem provável que volte-se contra eles mesmos. Nós vamos ver, inclusive, muita guerra entre bandidos e muita morte. Agora, anote aí os números favoráveis para o ano que vem em tudo que se relacione com o dinheiro. São eles o 4, o 5 e o 7. E, segundo os astros, tem dinheiro pela frente. 99 pode ser ainda um ano de aperto. Mas depois, tudo vai clarear. Eu acho, sinceramente, que o Brasil tem enormes possibilidades de ser um país economicamente líder no ano 2000. Ele se chama Enrico Perelli. Foi inspetor da polícia italiana. Baleado por terroristas das Brigadas Vermelhas. Ficou 40 dias em coma. Quando voltou, virou um profeta. Diz que conversa com um bisavô morto há muitos anos. Morar no Rio. Na terra dele, é conhecido como o Mago do Brasil. Enrico Perelli é um vidente católico. Voluntas Tua. A política acontecerá em 1999 um impeachment do presidente Clinton, causando queda do dólar do mundo inteiro. Pinochet será estraditado da Inglaterra e será condenado. Mas a sua condanna não será cumprida enquanto ele morrerá de infarto. More o profeta do século. Depois se cumpre a sua missão. No final do ano, o Papa João Paulo II. Acidente de carro com Pelé, mas sem gravidade. O profeta italiano faz também previsões mais amenas. A Xuxa, em 1999, irá descobrir um grande amor. O vidente diz que Ronaldinho vai romper o noivado com Suzana Werner em 1999. E mais. A grande campeã do Carneval do Rio em 1999 será a Becha Flora. A Fernanda Montenegro ganhará o Oscar muito querido pra ela. Então, é um grande honra e um prazer para mim apresentar-se a cinco elegantes e talentosas mulheres que foram nominadas para a Best Achievemento por uma actriz esta noite. Eles são... Fernanda Montenegro, em Central Station. E o Oscar vai para... Gwyneth Paltrow. Shakespeare. A Lucia. Está no palmy. Ela é uma amizável. A Lucia. E a Qualidade. izar clube.